Em função do feriado, Prefeitura e Câmara estarão fechadas na sexta-feira. Dia 15 de novembro, o Brasil celebra mais uma Proclamação da República. Assim, conforme a legislação brasileira e feriado nacional, em Gramado, a sede municipal e a Câmara de Vereadores estarão fechadas, como também as escolas. Serviços essenciais serão mantidos.